Música Nossa entrevistada de hoje é diretora executiva de uma empresa familiar e centenária no Brasil, a vinícola Salton. A história começou há 108 anos, mas tudo teve início mesmo quando Antônio Domênico Salton partiu da cidade de Sison de Valmarino, na região do Vêneto, na Itália, para a colônia italiana de Vila Isabel, onde hoje fica a cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Mais de um século depois, a empresa é comandada por jovens que formam a quarta geração dos Saltons. Uma dessas jovens é Luciana Salton, que começou na empresa em 2007 como coordenadora de novos negócios e desde 2012 responde pela direção executiva da empresa. Luciana, muito obrigada em aceitar participar do Foco em Gestão. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho mais sobre a Salton aqui, seu livro. Luciana, você faz parte da quarta geração da família Salton. A frente da empresa, junto com o Maurício Salton, que está desde este ano como CEO da empresa, é isso? Isso. A Salton é uma empresa que completou já em agosto 108 anos e já há mais de uma década a quarta geração trabalha em conjunto com a terceira na gestão da empresa. E a gente teve agora essa mudança recentemente, mas que combina com o processo que a gente já estava desenvolvendo de governança corporativa, de planejamento, profissionalização da empresa, é um momento muito oportuno, onde a gente tem um novo presidente, novas ideias, não só o Maurício e eu, mas outros membros também da quarta geração, que temos muito apreço, amor, paixão pelo que a gente faz, mas que nós estamos sempre olhando para frente, né? Olhando para onde a Salton deve caminhar, onde que está o futuro, as oportunidades, mas sempre valorizando as nossas raízes, né? A essência do que está no nosso DNA. Você tocou num ponto interessante, que você usou a palavra profissionalização da empresa, né? E ao mesmo tempo, agora no final, você tocou no tema DNA. A pergunta é simples. Com toda essa profissionalização, como separar o lado familiar do negócio, propriamente dito? Nós dizemos que a Salton, ela está envasada em quatro grandes pilares, né? Um que é a família, é uma empresa familiar, é a tradição de mais de 108 anos no mercado, que é algo não muito convencional, né? Nos dias de hoje. A transformação, e sempre está mudança em olhar coisas novas e achar novos segmentos. E o espírito, que é realmente ter um espírito desbravador, um espírito inquieto, que seja sempre buscando e procurando, vislumbrando novas oportunidades de negócio. A Salton foi fundada em 1910 por Paulo Salton e seus irmãos. Só que a gente teve primeiro uma leva anterior, né? O imigrante Antônio Domênico, que chegou no Brasil em 1878. Ele se casou, teve seus sete filhos, e eles fundaram em 1910 a Salton. No primeiro momento, a empresa, ela não estava focada nos vinhos. Eles tinham um comércio de secos e molhados, e foi mais pra frente, né? Que se especializou nos vinhos. Depois, depois de anos, a gente produzia já o conhaque presidente, depois nós começamos a produzir vinhos mais especializados, aí até que na década, nos anos 2000, a gente especializou na produção de espumante. Nós retomamos alguns negócios, como a nossa linha de vodka no portfólio daqui de São Paulo. Nós temos, há dois anos e meio, quase três anos, nós lançamos uma linha de chá com suco de uva. Então, assim, a gente olha que dentro do nosso portfólio, né? Tá aí essa parte de DNA, de transformação, de estar sempre pesquisando coisas novas. Mas é que nós soubemos nos diversificar. Essa diversificação do portfólio da empresa é muito importante para o nosso negócio, né? Então, isso denota um pouco desse DNA desbravador que a Salton tem, né? Que os membros da... não só os membros da família, mas as pessoas que hoje estão na empresa, tem sempre o mesmo perfil. Mas de querer olhar para o mercado, produzir coisas novas e ver aonde mais, o que mais nós podemos entregar para o consumidor. Você tem uma formação em administração e uma pós em marketing. Isso. Atuou em banco, né? E numa multinacional de bens de consumo. Como essa experiência te ajuda hoje à frente da Salton? Eu sempre achei e continuo achando que não é porque você é da família que você tem o direito de trabalhar na empresa, né? Acima de tudo, eu preciso ser uma profissional de mercado. Então, eu faço questão de dizer isso. Porque se um dia eu não estiver fazendo... agindo da maneira correta, tendo a melhor atuação, eu não vou estar sendo boa nem para Salton e nem para qualquer outro lugar do mercado, né? Então, acima de tudo, nós precisamos ser profissionais que saibam fazer, que façam o seu melhor todos os dias. Porque é só assim que a gente vai chegar no futuro, com um futuro satisfatório. E eu acho que essas experiências do que eu tive, eu digo, eu ou qualquer um de nós, nós somos o resultado das experiências que a gente tem profissional. Então, eu tenho... tenho que dizer que eu tenho muita sorte. Foi um prazer enorme ter trabalhado nessas outras instituições, porque elas me formaram como pessoa e me deram um pouquinho mais de malícia, relacionamento. Eu acho que esse é o meu forte. Cada uma tem... cada pessoa tem... cada profissional tem o seu estilo. E realmente a parte, a minha mais humana de relacionamento é a área que mais sobressai. Então, ter a oportunidade de ter trabalhado num banco, em agência, conversado com pessoas, entender um pouquinho melhor como é a dinâmica da vida, ter obtido uma outra experiência durante cinco anos numa multinacional, com muitas pessoas maravilhosas com quem eu aprendi, só fazem com que eu seja um resultado melhor, né? E sem dúvida, há mais de dez anos eu trabalho na Saltouma agora, são somatórias, são lembranças, amizades, relacionamentos que eu tenho e perpetuo até hoje. Você, na empresas familiares, a gente sabe que não é bem essa realidade que você trouxe agora, que é o que acontece com você hoje. A maioria das empresas familiares, ela forma o profissional, né? O profissional entra muitas vezes sem experiência nenhuma e vai se formando ali, aprendendo dentro da empresa da família. Não é o que aconteceu com você nos dias de hoje. Mas essa realidade já foi uma realidade da Saltouma nesses 110 anos? Ah, sim, foi sim, né? A segunda ou a terceira geração, muitas pessoas começaram a trabalhar. Então, nós tivemos casos brilhantes, né? De sucesso, de pessoas que ficaram mais de 30, quase 40 anos, começaram com a Saltouma. E eu não acho que exista modelo certo ou errado. Esse foi o caminho que eu tive a oportunidade de seguir. Mas o que eu acredito, na verdade, é que é só com muita vontade, muito trabalho, dedicação, transparência, ética, que a gente consegue chegar a um resultado satisfatório. Então, seja tendo experiência ou não tendo uma anterior, a empresa familiar deve ter pessoas que realmente tenham vontade, dedicação, que saibam que vão ter que trabalhar muito, às vezes muito mais do que trabalhariam se fosse num outro lugar, para fazer com que aquele negócio se perpetue. Você, Luciana, perdeu seu pai bem jovem em 2009, né? E hoje, no teu dia a dia, profissionalmente, o que você pode dizer assim, que você herdou dele, foram grandes exemplos que ele te deixou e que você segue até hoje? Eu acho que o tato com as pessoas, a humildade, o saber respeitar, ouvir... Há quase 10 anos, meu pai nos deixou. E eu acho muito gostoso ir aos eventos até hoje, num estabelecimento, ou estar em contato com clientes e ouvir falar com tanto carinho. Então, eu acho que realmente a marca que nós deixamos é algo muito importante. Então, dizer que assim, as pessoas são substituíveis, realmente, elas são, você não é... Ninguém é insubstituível, você põe outras pessoas, mas quando um profissional consegue se fazer de certo modo inesquecível, presente, depois de tantos anos, eu acho que essa é uma lição de que a pessoa deve pensar, poxa, ele deve ter feito alguma coisa muito certa, né? É como se ele imprimisse a sua impressão digital e impressão digital só tem uma, né? É, e eu acho que... Eu falo, a nossa carreira, a nossa vida, ela é uma página, um livro em branco e nós vamos escrevendo ela todos os dias com as nossas atitudes. E você também, realmente, chegar, poder chegar no final da vida e ler um belo livro, uma bela história, é muito bom. E pra quem, infelizmente, como meu pai falece antes, não consegue ler o livro, mas os filhos ou os netos ou as outras pessoas do convívio poderem ver isso e se lembrar com saudades, com emoção, né? Acho que é uma satisfação muito grande e, sem dúvida, a maior lição de vida que a gente pode querer ter. Luciana, nós vamos fazer uma pausa e nós voltamos já já. E você não saia daí! Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão e hoje eu recebo aqui no estúdio Luciana Salton, que responde pela direção executiva da Vinícola Salton. No bloco anterior falamos sobre a história secular da empresa, os pilares e os valores da companhia, o DNA de estar sempre se reinventando e como foi a trajetória dela antes de trabalhar na empresa. Luciana, a gente observa que o Brasil ocupa hoje um lugar de destaque no cenário global, principalmente no mercado de espumantes, né? Mas o que que difere, o que que fez com que, nos últimos 10 anos, o Brasil chegasse nessa posição? Na verdade, a gente pode comemorar, de um certo modo, a vanguarda aí dos espumantes brasileiros, mas a gente sabe que o mercado brasileiro é um mercado que tem muito a crescer, tanto na parte do consumo de vinho, que beira aí cerca de 2 litros per capita o ano, por pessoa, mas é baixíssimo. E quando a gente vai para o espumante, a gente fala aí de um décimo quase disso, né? Então, o brasileiro assumiu, de uma maneira correta, mas ainda muito tímida, de que o Brasil produz excelentes espumantes. Isso é uma realidade. A gente tem, na região da Serra Gaúcha, que é onde está a maior produção de espumantes, a gente tem um solo, um clima muito adequado para uva branca. Então, as chuvas que nós temos, o calor, propiciam à uva branca uma boa qualidade, uma boa acidez, um bom teor de álcool, que vai dar um excelente produto no final. Então, o Brasil tem uma condição climática, tem um terroir que a gente pode traduzir para produzir maravilhosos espumantes. Só que nós também temos esse terroir que é capaz de produzir excelentes vinhos. E aí, quando a gente estiver pensando, vai nos vinhos tranquilos, os vinhos tintos, os vinhos brancos, ou agora o rosê, que está muito na moda, eu digo que ainda é um pouco de preconceito, é um tabu que o consumidor brasileiro tem com os nossos vinhos. E isso só acaba quando eles têm um vinho na taça. Então, isso é um preconceito, porque o Brasil tem excelentes vinhos tintos, os vinhos brancos, principalmente, não só, mas os que são produzidos na região da Campanha Gaúcha, que é uma região com a fronteira com o Uruguai, onde a gente tem um clima mais frio, uma amplitude térmica muito grande, então, calor durante o dia, frio durante a noite, um solo diferente da serra, e isso também faz muito bem para algumas uvas que nós usamos na elaboração dos vinhos. Nós podemos dizer que essa região tem um clima muito próximo do Chile e da Argentina? Eles já estão mais voltados para essa região, né? Então, assim, é fronteira com o Uruguai, isso é uma atravessar a rua. Então, essa amplitude térmica, essas questões climáticas, propiciam a uva, conferem a uva algumas características muito mais semelhantes, muito mais parecidas com uvas do Chile e da Argentina. Cada, esses países que você citou, que são um dos maiores importadores, né? De onde vem, são provenientes o maior volume de vinhos para o Brasil, eles elegeram algumas variedades, né? Então, o Chile com o Carminer, o Argentina com o Malbec, então, eles também se dotaram, adotaram uma variedade que eles perceberam que são muito permanentes, que têm uma condição muito boa, muito próxima de um ano para o outro e pegaram, vai, tornaram os seus vinhos sinônimos daquelas uvas, que é uma boa estratégia e que o brasileiro gosta muito desses dois tipos de uva, né? Então, o Brasil tem ótimos vinhos e produz vinhos com variedades que não são essas que também ficaram, como o Malbec ou o Carminer, ficaram muito conhecidos, mas nós temos excelente Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, né? E que eu, mesmo as brancas do Chardonnay, nós produzimos Pinot Noir e que eu sugiro fortemente, recomendo fortemente que os consumidores experimentem para ver que o Brasil também é uma ótima referência para os vinhos. Se nós temos vinhos tão bons quanto os chilenos e os argentinos e trata-se muito mais de um paradigma, o que fazer para a gente conseguir romper essa barreira e quem sabe se posicionar nos vinhos como nós estamos hoje nos espumantes? É, eu acredito, eu sempre digo, né? Que as pessoas precisam estar abertas a conhecer. E quanto menos preconceituosas elas são, mais elas aceitam essas novidades, né? Então, a gente tem também essa questão do consumo baixíssimo. as pessoas ainda não têm o hábito de tomar um vinho, né? Basta ver, como eu te falei, são dois litros consumidos na média e por ano por pessoa. Então, quando as pessoas, às vezes, elas tomam pouco ou menos, elas, às vezes, podem ter menos medo de arriscar. Ah, eu não vou tomar um vinho brasileiro. E aí vão pensar, eu não vi importado. Vou no que eu já conheço para não ter risco. Vou falar, né? Mas eu, como experiência, né? Nasci na Saltom, estou há 12 anos trabalhando diretamente na Saltom. Eu posso dizer que tantos vinhos, quantos espumantes, quantos outros produtos que nós temos, são surpreendentes. Então, para um passo fundamental é a pessoa realmente querer degustar e experimentar um vinho brasileiro. Você comentou duas coisas interessantes no primeiro bloco da nossa entrevista aqui, onde você comentou que uma das coisas que seu pai deixou para você, pelo menos, que você usa muito no dia a dia, é o respeito às pessoas, muito esse lado relacional de humanas. E você disse também que a tua experiência em outras empresas, né? Uma das coisas que você carrega hoje é justamente esse lado humano. Olhando para esse aspecto humano, como é que é a formação de líderes na Saltom hoje? Nós buscamos entender qual é a maior habilidade, a maior capacidade, qual o perfil que cada um dos líderes tem. E aí nós aproveitamos para potencializar a força que ele tem. É óbvio que não é porque uma pessoa não é boa num determinado quesito que ela não vai ser desenvolvida, mas eu acredito que aproveitar o que cada um tem de melhor é o caminho para o sucesso, para nós termos líderes felizes e que consigam deixar seu DNA também, né? Imprimir a sua personalidade. Seria o mesmo que desenvolver a partir do potencial do indivíduo, mas sempre com foco nas competências necessárias para o negócio. Exatamente. Nós sabemos quais são as nossas competências comportamentais. nós temos as competências comportamentais ligadas aos valores da empresa, que nós queremos observar em todos os colaboradores, mas a gente sabe identificar também dentro, principalmente no cargo de liderança, de gestores, coordenação, qual é a habilidade que cada um tem. E aí sim nós vamos aproveitar cada vez mais aquela habilidade. Luciana, em uma empresa centenária e familiar, existe a possibilidade de alguém de fora chegar a um cargo alto dentro da empresa, alta liderança, alta gestão? Sem dúvida, acho que hoje nós já temos isso dentro da diretoria. Já é uma realidade, então? Já é uma realidade. Os outros cargos de gerência, para você imaginar, nós temos hoje 10 pessoas da família trabalhando entre um quadro de 500 pessoas, né? Então, é realmente, é ter essa o tom no coração, tatuada no peito mesmo e não no sangue. Não basta vestir a camisa, tem que tatuar. Não, não, tem que ter esses valores, a gente tem que ter isso incorporado, né? Então, eu não acredito que paixão, responsabilidade, dedicação, e isso estejam necessariamente atrelados a um sobrenome. Você, que já passou por banco e outras empresas, já pensou em empreender em um determinado ramo de atividade fora da atividade da tua família? Acho que sempre tem que estar atenta a isso, né? Eu sou uma pessoa bastante inquieta, mas toda vez que eu vou para algum lugar que a cabeça vai, eu volto, porque é muito prazeroso. O que você falou de poder mostrar, desenvolver na pessoa uma história, apresentar o vinho, fazer com que pessoas virem advogados na nossa marca, eu acho que isso realmente me dá muito prazer hoje. Eu acho que o que você acabou de responder agora tem a ver com a tua resposta anterior. Essa, o Tom está tatuada, você não só veste a camisa, está tatuada. E aí você vai e acaba voltando. Por mais que você fale assim, existem outras questões. Eu tenho um sonho muito grande que é uma questão particular na parte de trabalho social, de desenvolvimento humano, mas ainda é algo para o futuro, mas que eu não conseguiria jamais deixar a empresa, o meu dia a dia. No futuro, né? Luciana, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-la aqui. Prazer foi todo meu. Obrigada. Obrigada.